Apesar das rachaduras, este casco de tartaruga parece bem preservado para a idade, 215 milhões de anos. Até agora, os pesquisadores só conheciam um fóssil deste tipo do período triássico, encontrado no século XIX na Alemanha. Mas os poloneses que fizeram a nova descoberta tiveram uma sorte ainda maior. O que diferencia a nossa descoberta é que encontramos os fósseis em excelente estado, como este osso, que nunca foi encontrado em outro lugar no mundo. A descoberta foi feita em 2008, no sudoeste da Polônia, mas a idade dos vestígios só foi revelada recentemente. O local onde o fóssil estava, próximo a um depósito de lixo, virou um lugar valioso para os paleontólogos. Eles acharam também um dente de dinossauro e restos de tubarão. Havia condições de ambiente específicas aqui, que permitiram que esses ossos se tornassem fósseis preservados até agora, em vez de serem dissolvidos por ácidos, corroídos ou destruídos. Um outro fóssil de tartaruga foi achado não muito longe do local onde estava o primeiro. Os cascos podem dar aos pesquisadores novas pistas da origem das tartarugas modernas. Atualmente, há mais de 300 espécies do animal em todo o mundo, mas quase metade delas está em perigo. Elas são classificadas em três categorias, tartarugas terrestres, marinhas e de água doce. Algumas vivem mais tempo do que os humanos. Algumas espécies, como as tartarugas gigantes de Galápagos ou de Aldabra das ilhas Seychelles, podem viver mais de 100 anos. Há casos de animais em cativeiro com 120 anos. Os pesquisadores não sabem se as tartarugas pré-históricas viviam tanto, mas pelo menos seus fósseis se mantiveram em bom estado por milhões de anos.